Um, dois, três Deixou o esplendor de sua glória Sabendo o destino aqui Estava só e ferido no portal Para dar sua vida por mim Se isso não for amor O oceano secou Não há estrelas no céu As andorias não vão mais Se isso não for amor O céu não é real Tudo perde o valor Se isso não for amor O oceano secou Não há estrelas Não há estrelas O céu As andorias não vão mais Se isso não for amor O céu não é real Tudo perde o valor Tudo perde o valor Se isso não for amor Se isso não for amor Tudo perde o valor Se isso não for amor Se isso não for amor Se isso não for amor O oceano secou Não há estrelas Não há estrelas E a andorias E a andorias A andorias não vão mais Se isso não for amor Se isso não for amor Se isso não for amor O céu não é real Tudo perde o valor Se isso não for amor Se eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Se eu amo a mensagem da cruz Até morrer eu a vou Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Se eu amo a mensagem da cruz Até por uma coroa trocar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa trocar Levarei eu também minha cruz